Oi crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje vamos falar de encontros vocálicos de linguagem. Primeiro, atividade 1, de olho na quadrinha. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre e todo dia. Aqui, nessa quadrinha, vocês vão circular todos os encontros vocálicos. Encontros vocálicos são quando as duas vogais estão juntas. Por exemplo, você me mandou, mandou, ou... São duas vogais que estão juntas. Vocês vão pegar e vão circular todos os encontros vocálicos dessa quadrinha. Letra B. Pinte apenas os encontros vocálicos que podem ser encontrados na quadrinha. Ia, oi, ui, ai. Vocês vão pintar só os que aparecem aqui na quadrinha, tá bom? Se aparecer o ia, vocês vão achar aqui, ó. Pensando que eu não sabia. Ia no final da palavrinha. Então, quer dizer que tem na quadrinha. Então, vocês vão pintar o quadradinho com as duas vogais. Ia, encontre e pinte o nome cigarra na quadrinha. Vocês vão procurar o nome cigarra e vão pintar nessa quadrinha também. Atividade 2. Leia e copie. A mamãe e o papai vão ler para vocês em casa e vocês vão copiar novamente nesses espaços em branco, tá bom? Número 2. Escolha as palavras adequadas e escreva-as nos balões. Aqui tem várias cenas e vários balõezinhos. Tem uma menininha, tem as duas menininhas conversando, tem o cachorrinho e tem o menininho que está pescando. Por exemplo, o cachorro faz o quê? A, u. Então, vão procurar as letrinhas A, u e vão colocar aqui no balãozinho, tá bom? Boa aula e até a próxima aula!